Oi família linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vou começar esse vídeo já com esse clima, curtindo a piscina na casa nova. Vou confessar pra vocês que é a primeira vez que a gente vai curtir assim a piscina em família, só a gente, tipo assim, que dá pra entrar todo mundo. Porque ontem, por exemplo, as crianças entraram na piscina, mas a gente não. Mas eu e o Reginaldo, hoje a gente vai entrar, eu já estou trajada, já estou de biquíni, e o Reginaldo já tá na piscina com as crianças, hoje tá um calor, mas tá um calor que a gente tá pensando, tipo assim, vamos aproveitar esses dias de calor, porque a gente não sabe quantos dias vai durar, né? Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eita, coisa boa, hein? Tá gostoso, filho? Eeeeee! O Miguel tá só na escadinha. Amor, nós precisamos comprar boia. Bastante boia, pra vocês querem brincar. A gente nunca se tocou indo de lá na loja, mas, gente, tá um sol gostoso. Já terminamos de nadar na piscina, conseguimos dar aquela refrescada. Pra brincar com as crianças. A Maia cansou, que ela dormiu, e agora eu vim pra cozinha, preparar o almoço. Hoje eu vou cozinhar feijão pra congelar também. E hoje eu vou acabar aquele tanque de carbônca. Não, Glauco. Mas dá pra... Gente, não é assim, você passa uma mão, você tem que esperar quatro dias pra poder secar bem, pra poder secar bem, pra depois passar outra mão. Mas vai ficar bom, né? É três de mão ou quatro, entendeu? Tipo, três já fica bom, agora quatro fica melhor ainda. Melhor ainda. E aí acaba hoje, e aí eu tenho que esperar uma semana pra depois colocar água. Tenho que esperar três dias, aí eu coloco água, encho lá, espero uma semana e depois coloco os feijos. É isso. O ano que vem eu coloco os feijos. Gente, ó, eu vou fazer um feijãozinho aqui, ó, como eu falei. Coloquei aqui uma calabresa pra fritar na panela elétrica. Eu tô picando uma cebola. Vou fazer o feijão, depois eu mostro pra vocês como que eu vou congelar ele, que eu comprei os potinhos. E tudo que eu for fazendo hoje aqui no meu dia, eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui. Já coloquei o feijão na pressão, gente, ali pra panela elétrica. E eu quero aproveitar e mostrar uma coisa pra vocês. O armário tá fechando sozinho. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Desde a nossa mudança, eu ainda não tinha conseguido me dedicar pra organizar os armários, assim, sabe? Tipo, colocar os alimentos no lugar. Qual vai ser o lugar de cada alimento. Eu ainda não tô, assim, 100%, né, convencida que tá arrumado. Mas eu consegui arrumar melhor que tava. Que vocês não entendam só como que tava. Por exemplo, os alimentos que estavam abertos, eu já consegui colocar um prendedorzinho, tá vendo, ó? Porque aí, gente, não fica aberto, ó. Eu tinha comprado esse prendedorzinho e até hoje não tinha conseguido colocar meus alimentos, entendeu? Agora eu consigo colocar em tudo, ó. Tá? Tipo assim, pensa naquela correria que tava pós-natal, pós-ano novo. Eu tava tendo tempo de arrumar as coisas, assim, sabe? Esse aqui tá assim. E aí, ó, eu tinha comprado esse prendedorzinho, tá vendo, ó? E aí eu tô colocando nos saquinhos. Tem mais alguns aqui 100 também que eu tô procurando pra me arrumar. E aí aqui em cima, ó, ficou tudo que é pacote de macarrão que tá fechado, tá na parte de cima. Olha o tanto de molho de tomate. Um monte de molho de tomate, tem um saquinho de mingau ali. Então aqui nessa parte de cima fica só isso, ó, nessa parte daqui. Aí aqui é meio que o cantinho do café da manhã, sabe? Aqui eu ainda preciso terminar de colocar as coisas. Mas ficaria, no caso, café, nescau, adoçante. E aqui eu não tenho pipoca. Tô terminando de arrumar ainda, gente. Mas em cima, tipo, não tem nada ainda. Ali tem só umas coisas que também nem é aqui, que é o lugar, né? Mas tô me habilitando no meu local ainda, gente. Ó, aqui embaixo ficou a dispensa que eu arrumei ontem da compra, né? Do mercado. Então eu meio que coloquei assim, ó. Aqui embaixo ficou, tipo, salgadinho, bolachas, bolachas, chocolate, bolacha ainda. Lá no fundo, miojo, milho tem lá no fundo, óleo, tá vendo? Os creme de leite. Eu tentei arrumar assim, ó. Os sucos eu coloquei dentro de uma caixinha assim, organizadora. As latas de leite, ó. Salgadinhos, feijão. E aqui em cima eu tenho mais salgadinho. Ó, sardinhos, doces. Essas balas aqui eu quero colocar dentro do potinho ali. Que fica ali, tá vendo? Atrás da fruteira. E é isso, gente. Eu tô me habilitando aqui ainda. Mas tá dando tudo certo. Parece que agora a gente volta à rotina real, né? Ó, aqui tem umas coisas descartáveis. E caixa de leite. Aí aqui dentro eu quero colocar ainda a água que tá ali. E os energéticos que eu quero colocar aqui já. Porque vai ficar nessa parte aqui do armário, entendeu? Isso aqui que é embaixo. Fica na torre quente aqui, tá vendo? Na torre quente. E aí agora, enquanto a comida tá no fogo, eu vou aspirar a cozinha. Tá vendo que eu aspirado até aqui. Pra mim terminar de organizar aqui. Já vou guardar isso aqui também. Eu quero mostrar pra vocês aqui como que ficou. Que eu acabei de organizar. Mas não reparem o barulho de obra atrás, gente. Que tem uma obra aqui na frente de casa. Se eu for ficar esperando fazer silêncio, eu não vou conseguir gravar. Porque eles estão o dia inteiro fazendo obra, né? Enfim. Ó, aqui ficou assim. Então, guardei aqui os energéticos, os descartáveis. O leite eu preferi deixar assim, sem aquela caixa. Que ocupa menos espaço. E as águas ficaram aqui embaixo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, como eu tava falando, é essas gavetas aqui, ó. Que é as gavetas mesmo de multi-usa, né? Aqui fica os talheres. Taca um pouco o talher, porque tá tudo na lava-louça. Inclusive, já tá até lavado os talheres, mas tem que guardar. Aqui é gaveta de tempero. Eu achei muito prático, gente. Fiquei aqui do lado do fogão, porque eu tô aqui mexendo no fogão. Corre e pega um tempero. Lá na outra casa ficava num gaveteiro de, tipo assim, compridinho assim, sabe? E eu não gostava muito. Então, dessa vez, eu planejei na minha cabeça ter uma gaveta só de tempero. E aí fica bem mais acessível pra mim pegar aqui as coisas, ó. A tampa do sal usei agora. Sumi com a tampa. Tem que pegar ele pra tampar ali o potinho. E aí ficou assim, ó. Bem perto do fogão de onde eu tô usando. Corre, pega um tempero. Perfeito. Outra coisa que também ficou perto de mim que eu amei. é os guardanapos, ó. Pano de prato, pano de copa ou guardanapo. Não sei como que você chama aí nessa cidade. Mas eu tenho bastante, gente. Inclusive, tem um pouco guardado. Porque, assim, é uma coisa que eu uso muito. Toda dona de casa usa muito. Então, tipo, eu comprei bastante, gente. Tem esses aqui, tipo, mais de limpeza. Esses aqui também, ó. Uso mais pra limpeza. E esses aqui, pano de copa mesmo. Esses mais bonitinhos. Esse aqui, gente, enxuga muito bem, cara. Eu amo. Tem três desses. Eu vou até comprar mais quando eu ver na loja. E essa última gaveta é de nada. Gaveta de nada. Então é isso. Gente, olha o barulho da obra. Eu já espirei todo o chão. O chão tá tudo brilhando, gente. Olha, tudo limpinho. Aí já guardei a louça da lava-louça. Já coloquei o arroz no fogo. O feijão ainda tá fazendo. Já guardei tudo que eu precisava guardar. Guardei tudo a louça, ó. Só pra vocês verem aqui. Lembra que eu falei que tava vazio? Agora eu tô cheia. E aqui, o arrozinho tá no fogo. O feijão também. Agora é só esperar. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Menina, você não tem vergonha, não. Gente, eu vim gravar pra vocês. Por quê? Eu coloquei a Maia pra dormir no colchão. No chão, gente. Porque tava perigoso. No bercinho dela. Que ela tava se jogando já. Tava super perigoso. Outro dia ela saiu do bercinho. Ela subiu em cima da cama. Aí eu falei, vou botar no colchão. No chão que não tem perigo. Onde ela tava? Ela tá no chão. Olha o pescoço. O que que você tá fazendo, menina? Onde você vai? Ela tava dormindo no colchão. Você não tem vergonha, não? O que fazer com essa menina descabelada agora? Fala. Você tá toda descabelada. Gente, tá um perigo deixar ela dormindo no berço. Porque ela sai do berço dela e sobe em cima da cama. Se não tiver perto da cama, ela vai cair no chão. Porque ela tá se jogando já. Aí eu pensei, vamos começar a botar ela pra dormir no chão, né? Pra não ter perigo. Ela sai do colchão. Ela sai do colchão e vai escovarar o quarto, sua descabelada. Sua descabelada gostosa. Você tá muito esperta com o meu gosto. E tá pronto o almoço, gente. Acabei de colocar aqui, ó, o arroz e o meu ovinho, que é o que eu vou querer almoçar. Fiz uma salada também de tobate, ó. De alface. Deixa eu mostrar pra vocês montar o feijão aqui. Olha isso, gente. Olha que delícia. Tá prontinho. Nossa, meu Deus. Eu tava com muita vontade de comer um feijãozinho assim, com calabresa. E ovo, gente. Sério, não tinha ovo. Agora a gente comprou ontem na compra, que vocês viram. E agora eu já vou almoçar. Vou dar pra as crianças. A Regina vai comer depois. Porque ele tá lá no laguinho de carpa fazendo lá. Chega, Regina. Vamos comer, homem. Já acabei já. Gente do céu, duas vargas de notas aqui. Eu vou falar com você. Eu não invente nunca mais fazer isso. Olha só como que tá aqui secando. Dá pra ver que tá molhado ainda, tá vendo? Agora, quatro mãos feitos. Quatro de mãos. Você mesmo, você imagina. Hoje você conseguiu fazer? Não, você é louco. Já acabou tudo. Quatro de mãos. Toda lindinha por dentro. Agora você esperar alguns dias. Daqui uns dias a gente já vai ver os peixes aqui já. Daqui três dias já vai tá seco. Aí eu vou comprar pedra. Pera aí, filha. Coitou sozinho? Tá bom. Aí eu vou colocar a pedra no fundo. E aí eu coloco água. E aí espera sete dias. Pra poder colocar o peixe. Pra poder colocar o peixe. Fechou, então vamos almoçar, então. Pegou assim a cordão, gente. Gente, só pra finalizar essa parte da cozinha. Acabei de colocar o feijão no potinho. Vou tampar e congelar. Esse feijão que eu fiz no almoço rendeu esses três potinhos. Vai dar, tipo, pra três dias mesmo. Que a gente descongela uma vez por dia. E vou congelar então, tá bom? Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Família. Bora começar mais um dia, graças a Deus. Minha princesa tá ali, ó. Preparando café pra nós. Bom dia, gente. E as criançadas tudo dormindo, gente. Isso é, olha... Eu vou falar pra gente. É uma coisa rara, viu? Tem que aproveitar. Será que a gente vai tomar esse café da manhã, são as noites? A gente vai até comemorar com leite e café, entendeu? Vamos comemorar com leite e café. Mas é sério, gente. É difícil os três tá dormindo assim, tipo... Tudo junto. Tudo junto, entendeu? E hoje eu vou fazer o quê, gente? Vou pintar o quarto lá. Já vou colocar aquela cabeceira pra Anny ficar feliz. Prometi pra ela. Prometi pra ela que... Que eu ia colocar... Que eu ia pintar, né? E colocar a cabeceira. Porque ela tá ansiosa pra ver a cabeceira. Ela tá ansiosa pra ver a cabeceira. Não é nem a pintura, é a cabeceira. Então eu não vou nem pintar, vou só colocar a cabeceira. Não, mas a gente tem que pintar em cima. Se for a cabeceira, pinta a parte de cima. Então é isso, gente. Hoje eu vou fazer isso aí por ela, né? Porque ela merece. E eu já terminei o lago de carpa. E aí amanhã eu vou já pegar as pedras lá. Pra já colocar no chão, né? Conforme for acontecendo as coisas, a gente vai gravar no outro vídeo. Tipo assim, a hora que ele for pintar, eu gravo pra vocês. Ah, e vocês estão perguntando muito. Ah, e a reforma e tal? Vocês vão continuar a parte de cima, né? Porque falta agora a parte de cima, né? Então, gente. A gente não vai continuar agora a parte de cima. Porque a gente vai focar em terminar outra casa lá. Pra poder já vender, entendeu? Porque já tem comprador, entendeu? Então, a gente já vai informar. Fazer as coisas que precisa fazer. Já pra tá... Adiantar, né? Adiantar, né? Já tá vendendo tudo certinho. Fazer o nosso investimento. E é isso aí. E agora eu tomo aquele cafezão. Gente, deixa eu matar uma curiosidade de vocês. Saber que até hoje eu não sei mexer nesse vídeo. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho. Por quê? Lá no Instagram, todo mundo fica... Anny, isso é um microondas mesmo? Anny, parece um forno. Tá vendo, gente? Não é o forno. Esse aqui é o forno. Esse aqui é o microondas. Ele realmente tem uma aparência de forno. Mas é porque ele é mais moderno, entendeu? É, ele ficou lindo. Ficou perfeito. E aí, só que vocês têm esse corno. Mas como que ele funciona? Porque assim, gente. Não tem opção pipoca. Não tem opção brigadeiro. Não tem opção descongelar. Vocês estão percebendo? Ele tem, tipo, poucos botões. Vou confessar pra vocês que nem eu sei mexer 100%. O que eu sei fazer? Esquentar as coisas só. Não sei fazer uma receita, como no outro dava pra fazer. Não sei descongelar. Na função descongelar, às vezes pode ter aqui, ó, no auto menu. Tipo, apertar auto menu e escolher, entendeu? Não sei, gente. Eu tenho que parar um pouquinho. Tenho tempo pra ler o manual. Mas olha, não sei. Correria demais, né? Então, tipo assim, o leite já tá dentro do microondas. Eu coloquei a xícara. Aí, o que eu sei mexer? Tempo. Aqui, tem que subir o tempo de 10 em 10, tá vendo, ó? 10 segundos, 20 segundos, 30. Eu sempre coloco, tipo, um minuto. Aí, eu venho aqui e aperto iniciar. Tipo, isso é o básico que eu sei mexer. O Ragnar nem sabe. Ele nunca parou também pra ver como se faz, ó. Mas essa parte de ligar é muito simples. Agora, só as outras coisas mais elaboradas. É que eu não sei como que faz, entendeu? Mas, basicamente, é isso. E o que o senhor está fazendo, Ragnar? Essas horas da manhã, Ragnar? Hum, com alquim e papelzinho. Pra tirar esse casal azul aqui. Tá bonitinho. Você não tinha mostrado no canal o resultado desse espelho? Hã? Eu não tinha mostrado no canal, né? Nossa, verdade. Gente, só a parte da finalização, ó. Que foi as laterais. Lembra que a lateral que era bem feia? Ficava aquele reboco porque foi tampado o tijolinho? Olha como ficou com o espelho, que lindo, ó. Nossa, verdade. Não tinha mostrado. E aqui tem um buraquinho do tamanho exato pra ficar o interfone em cima. A gente vai trocar esse interfone, né? Deus que trocar esse interfone. E aqui do outro lado também tem, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Também tampou a parede com o espelho. Eu não vou mostrar o espelho grandão de longe. Eu vou mostrar eu de pijama aqui. Né? Mas olha que lindo. Olha só. Ah, agora dá pra ver tudo. Os dois lados. Mas de longe eu dei que aparece tudo aqui. Verdade, gente. Ó, o Reginaldo falou que quando vim de longe dá pra ver o espelho inteiro. Olha que lindo. Isso aqui, gente, serve dar amplitude no ambiente. Deu uma amplitude, né? O espelho é assim. O criança encarou. Ele é pequenininho. Uhum. Ali na parte... Tava limpinho, gente, ó. Mas na parte de baixo tá cheio de dedo já. Que eles param ali na frente do espelho e ficam se admirando, né, mãe? Ficam conversando com o espelho. Beleza onde o Reginaldo tá. Mas olha como ficou. Tá vendo, ó? As três laterais do espelho. Aqui, aqui e aqui. Colinha aqui fora agora. Deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês também. Tá vendo essa caixa aqui? É decoração. Olha que lindo. É tudo decoração que tinha na outra casa, né? Ó. Tem várias coisas. Que eu ainda não sei o lugar de colocar. Hoje eu quero parar. Tem um tempinho. Olha só que lindo. Pra mim analisar onde vai ficar mais bonito. Qual cor eu vou fazer em cada banheiro, sabe? Porque eu não fiz isso ainda, gente, ó. Olha que lindo. Tem muita coisinha linda aqui de decoração. Que eu preciso só arrumar o lugar, ó. E eu vou fazer isso hoje, enquanto a gente não pinta lá. Eu vou fazer isso hoje. Que mais que tem aqui embaixo. Ai, tem muita coisinha. Muito potinho lindo. Fica bonito em banheiro, no quarto, na minha penteadeira. Isso aqui, por exemplo, lá ficava no meu closet com pincel. Eu não sei se eu vou manter com pincel. Mas que lindo é, gente, ó. É um parzinho. Mas aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Então, onde eu vou colocar. Então é isso, gente. Eu já vou finalizar o vídeo aqui. Pra eu não poder editar ele. Já pra vocês assistirem da hoje, né? Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.